E agora? E agora tá bom, obrigada! Olá, todo mundo! Vem aqui falar isso, eu duvido. Olá, todo mundo! Vai arrumar meu canal, gente, por favor, me ajuda. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai falar sobre a Black Friday, ou melhor, Black Weekend que o Covid tá fazendo. Desculpa esse vídeo tá saindo tão tarde, mas é que, né, gente, Black Friday, né, gente? Eu cheguei tarde do trabalho, tem dois vídeos no canal hoje. Se não, se você nunca assistiu o outro, assiste agora, eu vou deixar ele aqui no card. A Black Friday do Covid começou hoje, na Friday, e vai até o Sunday, que é o domingo, no caso. Vai ficar por três dias essa promoção aí. Então você tem três dias pra convencer alguém da sua família a dar um cartão de crédito pra você comprar as coisas, tá? Então vamos lá, o que que apareceu nessa Black Friday do Covid? A gente apareceu essa coisa aqui, ó, uma oferta de R$10,90, acessório de cabelo por R$3,90. Você não sabe de quantos por cento de desconto é isso? De R$30 pra R$3,90. Então é 90% de desconto, gente! Tá valendo muito a pena, compre, tá? Se você puder, compre mesmo. Tô falando do ponto do meu coração, compre, porque isso aqui só vai voltar ano que vem, se for voltar ano que vem, porque é capaz de eles aumentarem esse preço ainda. E também os pacotes de moda de fim de citação, você pode comprar três, cada um por R$14,90. O acessório de cabelo é só um que você pode comprar. Eles foram burros? Muito burros! Porque se desse pra comprar R$10, todo mundo ia comprar R$10 e gasta R$30 igual. E só isso que tá em oferta de amante, essas coisas, coisa de forja de ingresso, não tá em oferta, então podem ir esquecendo aí, é só esse aqui mesmo. E eu achei bom. Vamos conversar sobre esse pacote aqui. O que que a gente tem nesse pacote de R$10,90? Eu vou comprar esse pacote. Se vocês puderem, comprem esse pacote. Eu tenho R$9,80 do Google Rewards. E vai faltar, tipo, muito pouco, eu vou pegar do cartão de crédito da minha mãe mesmo. Já comuniquei ela. Mas enfim, o que que a gente tem? Um crédito de cabelo, que a gente pode comprar um acessório de cabelo com esse crédito. E, gente, um pacote de moda de fim de citação, que tá perfeito! Olhem aqui o preço dessas coisas. Você pode levar seis coisas, não só três, e as coisas são caras. Então, se você levar as seis coisas mais caras desse pacote, que tá em ordem de preço aqui, você vai ganhar R$14.724 de dinheiro no seu guarda-roupa. De dinheiro, no caso, em peças, né? No seu guarda-roupa, você vai aumentar R$14.000. E você sabe o que que é isso, gente? É quase preço numa bolsa grande. É quase que você ganha numa bolsa grande. Tá muito bom. Se você puder comprar esse pacote, compre. Eu sei que essas coisas são feias. Casaco da Camila, esse treco aqui, uma bolsa. Você não quer esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, acho que eu vou levar esse negócio aqui, que custa R$800,00, que eu nunca ganhei no prêmio. Porque esse aqui tem cara que vai aparecer em algum flashback. Porque lembrando, essas peças são de fim de citação. Ou seja, são peças outono de 2019. Você não vai poder usar agora no inverno, porque você vai perder... Quer dizer, usar você pode. Mas você vai perder bônus, então você provavelmente não vai querer. Você só vai usar essas peças em flashback. Mas se você tá pensando apenas em subir de nível, compre as mais caras. Eu vou comprar talvez isso, esses três aqui, isso e o negocinho aqui embaixo. Esse daqui. Tem umas coisas aqui que são bem luteis em flashback, gente. E esse brinco caro. Tipo, é isso que eu vou comprar. É isso que eu vou comprar, gente. Vou comprar agora mesmo aqui, ó. R$9,81 do Google Play e mais o cartão da minha mãe. Pagamento concluído. E olha só meu guarda-roupa aumentando aí. Daqui a pouco eu tô no nível 43, galera. Agora vamos falar sobre o crédito acessório de cabelo. Eu já fiz um vídeo explicando como isso funciona. Vou deixar ele aqui no card. E, gente, eu quero dar uma sugestão pra vocês. Primeiro ponto. O crédito de cabelo, você vai comprar ele. Mas você não precisa comprar o acessório hoje. O crédito é seu. Olha aqui. Você tem um crédito e você pode comprar quando você quiser. Ó, por exemplo, isso daqui. Ó, você tem um crédito. Desbloquear. Posso clicar em desbloquear e esse acessório vai ser meu. Aí eu vi toda a gente postando assim. Ah, eu quero esse acessório. Qual acessório eu compro isso, aquilo. Eu tava vendo. Eu já sei quais são os dois acessórios que as pessoas mais pediram, mais queriam, assim. Só que, gente, a Mayara da minha casa de moda é uma gênia. E ela falou uma coisa assim. Esperem a tabela do Raeli virar. Vai que o acessório que vocês querem comprar vai tá lá. Rimou até. A profecia da Mayara. Gente, a tabela do Raeli vai virar em dois dias. Tipo, tem hoje, amanhã. Às 5 da manhã do dia 1º de dezembro vai tá virado a tabela do Raeli. E vai ter vídeo aqui no canal. O mais procurado de todo mundo que joga é o quê? Um véu. Eu já tenho um véu aqui. Esse é... A menina já tá usando o véu. Esse é o véu que eu tenho, que é o Catedral Véu. Que as pessoas falaram que esse é muito bom pra você comprar. Porque ele tem os níveis, assim, mais próximos, né? Opção com coroa. E tem esse aqui que eu nem lembrava que isso aqui tinha um véu também. Esse cabelo é tão excluído. Eu faço até que... Meu Deus. Tem uma amplitude de níveis legal, assim, e aquele cabelo curto pontua bem. As pessoas queriam muito um véu. Imagina, gente, se você compra o véu e vir um véu na bolsa grande do Raeli. Você ia ficar muito brava. A chance de vir um véu na bolsa grande do Raeli é pequena. É bem pequena. Aí vamos lá pra segunda opção mais procurada. Coroa de flores. Eu não tenho nenhuma coroa de flores, gente. Isso me deixa tão brava. Mas vamos lá. Eu tava pensando em comprar... Ou esse daqui das borboletas eu gosto também. Essa flora, coroa de flores flora. E também eu vi muita gente falando sobre essa coroa de flores vermelha aqui. Rosy Crown. Nada a ver, gente. É Rosy Crown? O nome disso? E também falaram muito daquele véu que vai até o chão. Cadê? Aqui, o Embroided Bridal Veil. Falaram bastante desse e do que eu tenho. Se você tá procurando comprar um véu, veja entre os dois qual você acha que combina mais. Veja quais cabelos você tem pra esses véus. No caso, se você tem mais níveis do Embroided, compre o Embroided, não o Catedral. Porque você não sabe por quanto tempo mais você vai jogar esse jogo. Então, compre pra agora, gente. Não pense assim, ai, quando eu chegar no nível 60, você sabe se você vai estar jogando ainda? Não sabe, então. Sobre a coroa de flores, falaram que ela é vermelha. Mas eu acho que eu vou comprar outra que é mais florida. Mas enfim. Esperem virar a tabela do Rally. Comprem hoje. Comprem amanhã. Comprem no domingo. Comprem esse pacote. Comprem o acessório de R$3,90. Vale a pena. Vai chegar na sua conta. Compra que vale a pena e você não sabe se vai acontecer de novo no que vem. Espera a tabela do Rally virar pra ver se você não vai querer outro acessório de cabelo. Vai que vem uma coroa de flores na tabela do Rally. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou das dicas, não esquece de comentar aqui embaixo. Quero agradecer também todo mundo que comentou pra eu conseguir ganhar minha placa de vídeo. Eu ainda tô com R$7,30, tá? Vai demorar um pouquinho ainda. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de ver meus outros vídeos, onde eu explico todas as coisas que eu falei aqui no vídeo. Tchau!